Tchê, me convidaram para vir para a praia, mas também não falaram que era cinco quilômetros do mar, né? Alugar uma casa lá que o cara tem que atravessar a faixa para vir para cá com esse monte de coisa nos braços aqui. Botar esse guarda-sol aqui. Ah, tu não tem aquele negocinho que gaúcho apartamento usa, aquele sugador? Aí que me refiro, agora sim, hein? Pá, ficou aqui, ó, bem firmezinho. Te liga, gauchado! Ai, ai... Tranquilinho? Eu sou o Léo, o gauchão de apartamento com muito orgulho! É, é! Gauchada, nesse vídeo eu vou falar algumas frases que todo mundo fala ou escuta quando vai para a praia. Tchê, se tu já escutou alguma dessas frases ou se tu lembra de alguma frase que eu não falei nesse vídeo, comenta aqui embaixo que a gente faz um segundo vídeo. Aham! Tchê, que calorão! Cuida o repuxo, hein? Fica só aqui na beirinha. Bah, esse mar aí tá um mescal hoje. Mãe, compra um picolé! Mãe, compra um milho! Mãe, compra um algodão doce! Mãe, compra uma casquinha! Mãe, compra um crepe! Mãe, compra um pastel! Tchê, mas hoje o mar tá mais bonito que aquele lá de Santa Catarina. Aham! Tchê, se tu te queimar com as mães d'água, tem que fazer xixi em cima ou jogar vinagre. Passa bem esse protetor aí, tá todo branco aí, tá todo besuntado. Cuida que esse mormaço aqui também queima, hein? Ô, curi, não vai lá pro fundo, hein? Ai, quanto mosquito aqui! É uns borrachudo ainda! Tchê, isso aqui é culpa da maresia, né? Bem, abre bem essa casa aí pra tirar esse cheiro de mofo. Fiquei duas horas parado na freeway. Fiquei duas horas parado na fila do supermercado. Fiquei duas horas parado na fila da lotérica. Fiquei duas horas parado na fila da farmácia. Pum! Desroubaram a minha casa de novo. Vamos andar de dindinho? Tchê, de novo passando essa Kombi da melancia aqui. Bah, hoje a água tá muito gelada. Bah, hoje a água tá bem quentinha. Como cresce essa grama eu cortei ontem. Eu vou lá pra praia pescar. Ai, ai, essa areia tá pelando de quente. Meu Deus! Ah! Tá gravando, né? Pai, eu tô igual um bica milanesa com esse nordestão aqui, tchê. Uiá! Ah, depois do carnaval a praia esvazia, né? Meu, vamos levar as bebidas tudo em isopor. Porque comprar lá na praia é muito caro. Coloca um boné nessa cabeça aí. Conecta o teu celular aqui na minha caixinha. Vamos montar a tenda bem aqui, ó. Putz, meu guarda-sol voou de novo. Vamos ficar perto da guarita do salva-vidas. Vamos jogar taco. Tchê, vamos jogar uma bocha. Vamos jogar uma bolinha. Vamos jogar um vôleizinho. Ah, tomei um torrão aqui. Ah, tá ardendo isso aqui. Tchê, eu trabalho a semana toda e tem sol. Eu venho pra praia, chove. Passa um protetor solar aqui nas minhas costas? Eu não. Melhor não, né? Hoje eu vou dormir na rede. Não aguento mais dormir naquele colchonete na cozinha. Tchê, posso te visitar lá na tua casa de praia? Tchê, lá vem os parentes e tudo. Ah, por que que tu trouxe a tua mãe de novo, Ju? Ju, cadê o Enzo? Tu já tava cuidando dele aqui, meu Deus! Nossa, tá tudo muito caro aqui nessa praia. Não vai pra depois da arrebentação, hein? Tchê, parece que a chinelagem inteira de Porto Alegre vai parar aqui. Pô, massa com salsicha de novo. Vai tomar banho, guri, antes que falte água. Putz, faltou água de novo. Putz, faltou luz de novo. E eu, meu 3G não tá pegando. Sinal aqui na praia é muito ruim. Todo mundo vem pra cá, fica sem sinal. Enzo, para de jogar aí nas pessoas. Cuida aí que tem uns cacos de vidro aí no meio da areia aí que isso aí o pessoal deixou aqui desde o Réveillon. Coloque essas pernas embaixo do guarda-sol, senão vai queimar tuas pernas. Tchê, tem promoção de pular no nacional. Mais de 5 reais um litro de gasolina. Esses caras tão loucos. Ah, mas lá em Santa Catarina é tudo mais barato, né? Tchê, como tem argentino nessa praia? Eu não entendo nada que eles falam, parece uma escaturrita. Tchê, como é que xinga e fala palavrão em espanhol? Valentino, eu já falei pra ti que não dá pra entrar na água depois do almoço, senão dá congester. Mas que gente porca, olha só quanto lixo aqui na beira da praia. Pega as cadeiras que a água tá subindo. Ô, sogra, ainda bem que aqui no Brasil não pode fazer topless, né? Bem, esqueci de sacar o dinheiro do pedágio, só usa o cartão. Tchê, será que esses caras vêm desde torres andando, vendendo esses picolé aí? Tchê, 10 pila pra alugar uma cadeira de praia? Ali em Santa Catarina, eles dão a cadeira pro Bagual usar. Ô, meu cupiche, me vê uma porção de violinha. Ah, mas tu me disse que a casa era perto do marcha. É antes da freeway ainda. Gauchada, se tu já escutou ou já falou alguma dessas frases na beira da praia, comenta aqui embaixo. Se eu não falei alguma frase que tu já falou ou escutou na beira da praia, comenta também como sugestão pra gente fazer um segundo vídeo. Aproveita também pra curtir aqui a nossa página no Facebook e seguir a gente no Instagram. Não esquece de te inscrever aqui no nosso canal no YouTube também. Ó, 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 ó. Deixa o teu like também aí e não esquece de ativar o sininho aqui pra receber notificação de vídeo novo que sai toda quinta-feira. Aproveita e envia esse vídeo também pelo WhatsApp. Feito carreto, tamo junto, valeu! Eu vou entrar de alpargata na água. Não, não vou. Tchê, me convidaram para vir para a praia, mas também não falaram que era 5km do mar, né? Alugar uma casa lá que o cara tem que atravessar a faixa para vir para cá com esse monte de coisa nos braços aqui. Já vamos gravar aqui então. Deixa eu, peraí, vamos botar a cadeira. Cadeira aqui. Aqui está bom, né? Cadeira. Deixa eu pegar. Botar esse guarda-sol aqui. Ah, tu não tem aquele negocinho que Gaúcho Apartamento usa, aquele sugador? Não, não tem. O guarda-sol assim, tem que fazer aquela balaca aqui da cadeira aqui, ó. Aqui não está pegando, peraí que eu vou no braço. Se tivesse aquele sugador era mais fácil de botar o guarda-sol, né? Usa o banquinho. Peraí, deixa eu tentar aqui. Ah, o banquinho tipo que nem quiosque, aqueles quiosques botam... Peraí. Era mais fácil se tivesse aquelas tendas, né? Gaúcho Apartamento usa aquelas tendas na beira da praia, parece uma casa. O cara monta tipo um kitnet na beira da praia. Aqui, ó. Aí. Enterra o banquinho também. Enterra o banquinho? É. Tá. Aí que me refiro, agora sim, hein? Ah, ficou aqui, ó, bem firmezinho. Vamos botar aqui. Peraí, mas... Afundou esse negócio aqui, tio? É assim? Isso. Por isso que eu prefiro tenda. Tenda é bem melhor, tio. Montar. Ah, e aí? Aí. Que filha da p***a. Puta de p***a. É, rapaz. Sei, mano. Tem que entrar ali, né? Não, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?